Olá, meu nome é Melissa Norange e eu estou um pouco cansada de falar sobre política, então vou fazer outra coisa que eu faço muito bem, irritar uma fanbase. Eu, vocês, todo mundo conhece, We're I, não é da Netflix, beijo Netflix, me contrata que eu paro de falar mal dos seus programas, que são cinco bichas fabulosas que levam para uma pessoa, inovações incríveis, tecnológicas e sociais, tal qual um banho de loja, um banho, renovação do guarda-roupa, móveis e aprender guacamole. E aí, todo mundo gosta muito, acha muito incrível, se emociona, chora pra caramba, eu estou aqui pra te dizer que esse programa é uma tragédia. E se você não está habituado com meus vídeos, você veio parar aqui de paraquedas, não tem problema, eu explico pra você o que é uma tragédia. Uma tragédia é quando a gente pega coisas que acreditamos que são muito incríveis, heróis fantásticos de narrativas e mostramos que eles são frágeis, que não são tão perfeitos, que se olhar de perto, tem até chulé. E qual é o chulé de Queer Eye? O chulé de Queer Eye é o seguinte, a gente baseia todo o programa, basicamente, né, a gente basicamente baseia o programa em ajudar homens heterossexuais através desses cinco caras gays que vão lá melhorar a vida dele. E aí no processo é super emocionante porque ele passa por uma desconstrução, não é mesmo? Ele se desconstrói, que eu não tenho... Essas pessoas do interior, aparentemente, não existe gay no interior. Gay só brota do asfalto, entendeu? Tipo, não tem gay no meio da bosta de vaca, não nasce gay, só nasce gay no cruzamento de duas avenidas. E aí nunca viram gay na vida, os primeiros gays que eles viram na vida são aqueles cinco gays, e esses cinco gays que vão chegar na vida dessa pessoa, vão transformar a vida dela, ela vai se desconstruir, ela vai se tornar uma pessoa melhor, ela vai aprender coisas incríveis que ela podia ter descoberto usando a internet. E aí eles vão embora muito emocionados com essa história de vida que eles mudaram. Deixa eu fazer uma pergunta. Desde quando é obrigação de viado ensinar hétero a lavar o cabelo? Só isso, acabou o vídeo. Não, mentira. Vocês entendem? Vamos voltar aqui, agora vamos fazer outra inovação. Você tem que pegar cinco viados da cidade, levar até a cidade do interior, pra pegar um cara que é um bronco, dar um monte de coisa pra ele de graça. Olha, a gente vai me dar os móveis na sua casa. Olha, meu filho, eu vou estudar essas novas roupas. Olha, a gente vai te dar esses produtos de beleza. Olha, eu vou te ensinar a fazer guacamole. Olha, como os gays são pessoas incríveis e humanas. Eu amo muito os gays. Eu descobri que os gays são gente como a gente. Eu não sou, cara. Eu não vou te dar nada disso. Inclusive, se passar na minha frente, eu ainda vou te dar a coiopa. Ele precisa paralisar a suja, a porca imunda, que não tem higiene básica, entendeu? Toma e corta a unha. Eu não gosto desse gênero, não gosto desse gênero, não gosto desse gênero. Eu não gosto de você. Ah, como eles são bonzinhos. Eles mudam a vida dessa pessoa. Não tem obrigação de me dar vida de ninguém, não. Entendeu? Para com essa porra de que os bichos têm que aparecer e salvar. Se vira sozinho. Se você é vítima da masculinidade tóxica, vai catar outros héteros pra desfazer a merda que eles fizeram na sua criação. Não é um bando de viado que vai cair de paraquedas na sua cidade do interior pra te convencer de que nós somos todos muito legais e que nós estamos todos com cor de graça pra você. E aí você me pergunta, mas Melissa, Melissa, eu tenho ótimos episódios nos quais eles fazem essa transformação com mulheres e com homens trans e com outros gays. Ah, sim, porque ser mulher, homem, trans e outros gays é um negócio realmente de outro planeta que impede em você. Esse episódio, tem um episódio que pra mim é realmente muito emocionante e muito bonito e eu tive que assistir ele duas vezes pra entender por que eu estava achando ele tão bonito assim. que é o episódio da moça da igreja evangélica que é lindo e tem uma narrativa realmente muito bonita. É uma moça muito feliz sabe aquela tia que você ama? Você ama aquela pessoa. Ela é uma pessoa amável, ela é fofa, ela é querida ela é uma pessoa boa ela é uma pessoa boa ela tem um coração grande ela quer fazer um centro comunitário na sua igreja olha que coisa incrível, coisa maravilhosa coisa impressionante e aí neste episódio você força uma pessoa traumatizada com igrejas evangélicas a entrar numa igreja isso é lindo porque ele superou gente, desculpa a pessoa tem crescimento numa igreja evangélica sofre um monte de traumas e complexos ela não superou o seu problema porque a moça fez não 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 pra superar esses traumas isso é uma coisa incrível chamada terapia não é um programa de televisão que vai fazer o menino superar os traumas de ter sido criado numa igreja preconceituosa homofóbica do caralho e aí me incomoda também muito que todo mundo acha lindo os gays naquela igreja porque eles foram e reformaram tudo eu queria saber se ia ser lindo pra caramba se eles estivessem reformando outra igreja ou outra coisa que não fosse uma igreja chegaram esse bando de bichas aqui pra reformar a casa de outra bicha nessa cidade do interior do lado da igreja pra reformar a boate pra fazer um centro de artes onde vai ter uma exposição de nudez você para cinco minutos e pensa como será que reagiriam aquelas mesmas senhoras muito simpáticas e fofinhas que queriam ajudar a sua comunidade se aparecessem cinco viados pra levar contra a cultura pra uma cidade do interior em vez de novos móveis pro centro da igreja delas para de acreditar que as pessoas vão se transformar só porque elas conheceram gays é lógico que pode existir um monte de transformações incríveis que as pessoas efetivamente estavam emocionadas e que efetivamente o trabalho deles é lindo é incrível e tem um processo de conscientização sim lógico que tem a gente não pode achar que tudo é fake só porque é televisão claro que tem mas assim será que se vamos pensar que se que se não fosse tão fácil pra essas pessoas receberem tudo aquilo que eles estão recebendo eles terem um espaço pra essa transformação será que eu como bicha pra ser reconhecida como um ser humano legal uma pessoa boa de bom coração que faz coisas boas pra sua comunidade pros outros preciso reformar a vida de alguém será que eu não posso simplesmente andar seguir melhorar minha própria vida fazer as políticas públicas pra mim mesmo pros meus pra minha comunidade e conseguir passar na frente dessa igreja sem ter complexos de traumas que eu sofri ou sem achar que eles vão me tacar numa pedra você pode me perguntar de novo mas Melissa eu gosto muito deste programa eu me emociono muito eu acho ele muito lindo você está dizendo que eu não posso fazer isso eu não estou dizendo nada você faz o que você quiser a subjetividade é sua se você quiser tratar aquilo como um processo de catar você trata ó amor tá muito difícil na vida pra eu ficar dizendo o que você vai ou não assistir toda vez que eu ouvi ele falar olha tem um problema aqui com determinado produto de entretenimento eu não estou dizendo que você não pode assistir que eu estou dizendo está na hora de a gente assistir e ver que nem tudo são flores porque nem tudo são flores mesmo esse vídeo não é flores nada é lindo maravilhoso nada é perfeito nada é dicotômico tudo tem uma sequência de discursos e é um discurso muito esquisito você achar que um band viado tem que sair da casa deles pra ensinar o moço a passar protetor solar porque ele teve câncer de pele ele é médico não somos babá de hétero não somos palhacinho de hétero não somos não somos não somos nosso papel na sociedade não é esse quando eu falo de luta pedagógica não é essa luta pedagógica que chega com brindes matricule-se agora e ganhe 50% não é assim mesmo que a gente faz processo de conscientização através de material eu trago benefícios materiais para a sua vida e aí você me aceita como eu sou vocês acham isso normal? você está pesando na problematização? sim é por isso que eu tenho um canal e você está até agora assistindo que você está achando que essa problematização ou é idiota ou tem um fundo de verdade então você continua me assistindo que é assim que a gente vive então assim para fechar qual é a questão de Queer Eye? Queer Eye repete uma narrativa de que nós só vamos ser aceitos se nós fomos perfeitos incríveis e ajudarmos os nossos algozes principalmente quando você força uma pessoa a entrar numa igreja que ela não quer entrar para produzir a narrativa do programa você está fazendo uma sequência de violências simbólicas para todas as outras pessoas que sofrem dos mesmos traumas estou dizendo que está errado reformar a igreja que faz trabalho social não, não estou de forma nenhuma vamos reformar tudo vamos fazer trabalho social sim é incrível isso é muito legal é impressionante eu acho ótimo mas não é o papel da bicha é o papel de todo mundo todo mundo tem que fazer o trabalho social entendeu? esse negócio que nós vamos conseguir espaço de que a gente muda a mentalidade de que a gente emociona as pessoas só porque um bando de viado vai lá e melhora a vida de um bando de hétero não pode ser o nosso apoio emocional quando se trata de visibilidade entende? o programa é ótimo funciona muito bem reutilizado as pessoas de fato tem as suas vidas melhoradas eu não duvido em nada de que elas repensem de suas atitudes de verdade assim poxa realmente eu era preconceituoso me faltava contato com essas pessoas sim mas teve que chegar essa pessoa batendo a porta da sua casa com móveis roupa comida e conselhos de coach e um pente pra você aceitar questionar os seus preconceitos tem uma coisa muito errada aí nessa sociedade que a gente está reproduzindo como se fosse absolutamente normal não é mesmo? era só isso que eu queria dizer vou deixar vocês pensando sobre isso e sair por ali se você gostou desse vídeo comente se você não gostou desse vídeo eu não me importo porque ao contrário do Fab Five eu não preciso te agradar obrigado se você acha que esta peruca está gasta por favor doe 15 reais para eu comprar uma nova lace front se você acha que esta roupa está um pouco apertada porque eu ganhei uns quilinhos doe 50 reais para que eu faça um novo look se você acha que esta maquiagem está gasta que ela está mesmo eu estou há 24 horas com a maquiagem na cara você tem absolutamente total razão mas doe uma base líquida da Kryolan ou então pode ser um bastãozinho também eu não me incomodo para mim que eu vou achar ótimo se você está achando essa parede também com a tinta um pouco desagradável não tem problema nenhum você paga uma tinta nova que eu pinto aqui da cor que você quiser e se você tiver conselhos para me dar foda-se essa parede ela para não eu eu eu